Fala galerinha que está assistindo esse tamanho de bezerros, e aí beleza com vocês? Eu sou o Felipe Leal, mais um vídeo no nosso canal, acho que vai ser contínuo do Matuto, não sei Vamos ver o que vai ter pra gente fazer aqui hoje, na chácara de um amigo, parceiro Vitor O Boi Rio Negro veio pra cá pra gente cavalgar, ele já tá aqui na cidade Essa chácara aqui é 7km da cidade, bem pertinho, a gente dá pra ir até montado pra cidade Então o que acontece? Aqui na chácara dele, tá ficando o Rio Negro, pra gente levar pra cidade Tamo com 5 dias antes da cavalgada, o boi tá ficando aqui Hoje eu vim aqui pra ver o boi, trabalhei na parte da manhã, pra mim ficar livre à tarde Pra mexer com o boi aqui, ver como é que o bicho tá, pra ver se vai dar tudo certo pra nós cavalgar Então é isso aí, o vídeo é de acordo com o que eu tô falando O que tiver pra gente mexer aí a gente vai filmando E já já a gente continua com o vídeo, bora lá Aí galera, Rio Negrozinho aqui, tocando já, parceiro Guilherme ali Levando a tropa pro coapo, nós dando uma tosadinha pra... E aí preparando pra cavalgar E é isso aí Vai tropa Guilherme ali Se a gente falar com tropa Tá falando é cachorro não Cachorro vai Cachorro vai O que é que eu falo, vem, né Cachorro Rapaz, mulher, parece o boinho, é o que eu tinha Brunhinho aqui só Olha aí, galerinha Vitão aí tá Casqueando uma ego Tem outro tropa aqui pra casquear O Rio Negro tá logo ali mais atrás Agora eu ia pegar ele Dá uma filmadinha pra vocês e botando ele pra deitar O parceiro Guilherme aqui Rei das quedas É isso aí Galerinha, agora eu vou dar uma deitadinha nele aqui Boa garoto E aí quando a gente for fazer outra coisa eu volto a filmar. Gravando. Quando eu ia ver eu vou estar debaixo dos pés de uma mula dessa aqui. Cadê a mula? Não, tá lá na frente. Grafino, sai. Curte uma redinha, né? Vai aumentar uma red aqui, gulera. Tem que pegar aquela mula pra testar minha trai ainda. Testar sua trai? Trai. Tá. Vocês trouxe? Trouxe. Qual a molinha? A Pikachu. Ah, tá calando ela, né? Uhum. Pica, pica, Pikachu, bebê. Tem que dar uma colocada pra dar uma deitada também que ela tá ruim. Ah, vai fazer a apresentação? Não, eu vou dar a apresentação aquela ali. Será que essa deixa a mula de pé? Agora nós fazemos um vídeo da molinha na apresentação. Nada dele? Hum, faz tudo. Já que você vai deixar a mula de pé. Pura, Rene! Pura! Pura! Não vai trabalhar. Tá feito pra essa. Tá feito pra ela. Vem. Leitei, leitei, leitei. Leitei, leitei. 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 Ah, tem um pouco de casqueado, né? Vai ganhar, né? Corta. Checa, hein? Solta a mão que nós... Ah, não. Vai soltar agora não. Pronto Não tem preguiça nela não, viu Pega uma tarca ali pra tudo Só deixar ele levanta Ele canta de apanhar aqui na mão Pronto Só pisca o olho Pronto Não tem o que ventar não Não, não tem o que ventar não Não, não tem o que ventar não E de spore, filho? Spore é bem vindo Só que andar de spore de nibu é trem ruim Tu vai apoiar o bicho aqui Aí tu trisqueira e escorre Aí tu fogueira e tu caia Vai, cobalha Vai, cobalha Vou botar minha roseta de bota aí no bucho Eles falam no bucho Olha, nós tá lá de boi Ah, coloca a de rodeta É de rodeta Tá com ela, moço Dá uma rodada aí, senhor Tem que ter pessoas Vai Vai Dá uma rodada Ah, viu, dê? Que preguiça Olha aquele deito e eu mostro, dê Parceiro, só tá com um piquezinho Olha aquele deito e eu mostro Olha aquele deito e eu mostro Deito 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 Não, ele tá em cima do pau, parceiro Lleiro Tá com um lugar ruim de matar você Deitar, velho Pra cá Aí, aí, tá bom Já Deito 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 Morre pra nós. Morre. Morre pra nós. Morre aqui. Morre aqui, morre. Morre aqui, morre. Vagá. Vagá que você é pesado. Não é. Não dá posição, covarde. Morre, morre. Vagá. Vagá. Morre. Boa. Morre, moleque. Passou paciência já. Essa poeirinha aí é boa pra gente. É mesmo. Ela tá já fofou. Pode dar uma pauladinha. Lavando aí, Vitor. Os parceiros aí, dá um alô aí, Felipe. Vai bater. Volta. Vai. Boca aqui. Deita, Jauzinho. Deita. Deita, Jauzinho. Deita. Deita, Jauzinho. Deita. Deita, Jauzinho. Deita. Deita, bebê. Deita. Deita. Senta, Jauzinho. Senta. Senta, Jauzinho. Senta. Bora. Senta. Senta, direita. Senta direitinho. Arruma. Senta direitinho. Senta aí, bebêzinho de pai. Ficou bem sentado agora. Tem que trazer do amigo. Senta. Pega as duas ali. Duas mulas sentadinhas aí, galera. Só o filé. Galerinha, finalizando o dia aí. O parceiro Vitor vai desleitar uma leiteira agora. Olha aqui o continente aqui. E... Nós já mexemos dando volta nos animais daqui, as mulinhas. Igual vocês viram aí. O Rio Negro a gente acabou de soltar, mas não andou nele, não. E... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa seu like aí. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos e até o próximo. Falou, moçada.